José Matos canta o seu poema a Lisboa. E se ouve o fado cantar, Lisboa tu és princesa, e uma mora encantada, em noites de lua cheia, ao ver o tejo vagueia, para te sentires beijada. Lisboa cheia de vida, num frenesim dia a dia, Lisboa cidade querida, com as tuas cores garrida, e nos enches de alegria.